Olá pessoal, como havia dito? Então nós estamos aqui com a Rosângela, a Rosângela que é a presidente da Havana, que é voluntários anônimos de Alvaré, que vai nos falar como é o trabalho na Havana. Rosângela, primeiramente, muito obrigado por ter vindo, ter aceito o convite e a equipe para o nosso bate-papo. Ok, boa noite. Boa noite. Você é presidente da Havana desde quando? Eu sou assistente social, comecei lá como funcionária há oito anos, quando se iniciou esse projeto, que é um projeto sócio-educativo, que demos o nome de Estrelinhas do Havana. Nós atendemos oitenta meninas no contraturno escolar, porém hoje eu sou voluntária e estou no terceiro ano como presidente lá. E esse projeto é assim. A princípio, quando começou, acho que há mais de vinte anos atrás, eles começaram com o assistencialismo, eles atendiam o público fazendo um almoço no sábado e depois começou no domingo. O público carente daquela área geográfica lá, que é o Bom Sucesso, Paraíso, Tropical. E digitavam as notas fiscais paulistas, que com esse dinheiro eles faziam esse almoço. Daí eles quiseram que a gente tivesse uma tipificação, que tipificasse o trabalho e a gente escolhesse o público-alvo. Com quem nós vamos trabalhar? Com idosos, com criança, com adolescente, com o quê? Daí nós fizemos um workshop, fizemos uma reunião. E como já tinha bastante atendimento a meninos na época, quando nós começamos, há oito anos atrás, então nós resolvemos atender meninas, meninas de seis a quinze anos. Tivemos que escolher a idade, né? E é um projeto sócio-educativo, com atividades lúdicas. Foi crescendo muito. Nós começamos só com dois monitores, que uma delas era professora de dança, né? Que as meninas amam a dança. E depois nós começamos com violão, aula de flauta. Hoje nós evoluímos bastante. Ganhamos uma van, né? Do projeto Condeka, que foi contemplado agora em dezembro de 2019. E que está dando a oportunidade de a gente estar fazendo coisas melhores para as meninas. Tem várias meninas que estão no projeto Guri, né? Que nós levamos de van. Esperamos ela ter as aulas dela lá, né? Depois voltam para o projeto. E, bom, o que mais que nós temos? Nós temos agora também balé, sapateado. E está, assim, crescendo muito. Ano passado nós ganhamos uma tão sonhada quadra coberta. Olha que legal. De uma equipe de voluntárias de Avaré, que realizaram brechós, né? Que conseguiram fazer uma quadra linda. Nossa, era um sonho da gente ter para que as meninas estivessem em esporte, né? E vocês atendem só meninas? No momento, só meninas. Há oito anos já. Isso vai, né? A Drades tem falado para a gente começar com meninos, mas ainda, por enquanto, só meninas mesmo. Estruturando com meninas. Com meninas. E elas, do período da manhã, chegam, entram sete e meia, né? Tem o café da manhã, daí tem as atividades, depois tem o almoço e vão para a escola. E tem uma condicionalidade que a gente tem uma interligação com a escola, a gente, de não faltar da aula, tem que estar na escola, né? E depois chegam as meninas que saem no período da manhã e ficam à tarde até as dezessete horas. E almoçam também, chegam da escola almoço, depois tem o café da tarde, né? E nós temos um convênio municipal que ajuda, ajuda bastante, né? Mas o que a gente faz bastante são eventos para estar mantendo esse projeto. Para manter, né? É. Porque nós temos obrigação de ter no quadro de funcionários dois voluntários, uma psicóloga, uma assistente social, a cozinheira de serviços gerais e alguém do administrativo, né? Porém, os outros professores, eles são professores que dão aula, cobram aula a hora, certo? Então, eles não são da CLT, né? E os eventos que a gente faz são diversos, né? Porque verba, vocês só recebem verba municipal. E recebemos também oito mil do federal. Oito mil do federal. E nós temos alguns voluntários, né? Sim, que ajudam. Que ajudam, que vão lá, dão leite. Às vezes tem algumas casas aqui em Averec que fazem eventos em prol alvana, né? E é um projeto assim que... E vocês fazem quais os eventos lá? Então, nós vamos fazer agora, no final desse mês de fevereiro, um evento fechado com os bodes do asfalto. Que eles alugam... Os motoqueiros. Os motoqueiros. Eles alugam o espaço, eles mesmos vendem os convites, né? E nós, qual que é o nosso trabalho? Eles dão todo o dinheiro para a gente fazer a compra e a gente serve. Na sexta-feira, o jantar, o café da manhã no sábado, o almoço e o jantar no sábado, e o café da manhã no domingo. E daí eles dão... A gente vai um monte de voluntário, né? Para ajudar. Para ajudar, que é um trabalho que envolve umas 300 pessoas. Que é para a família que é feito isso? Eles fazem para os amigos, né? Que eles têm... Ah, entendi. Os amigos. Vem em toda a região. Ah, entendi. E eles fizeram... Já fazem dois anos. É o terceiro que a gente vai atendê-los, né? E depois eles dão uma bonificação, que eles também fazem entre eles. E o ano passado, por exemplo, eles deram 5 mil reais para a gente. Legal. Então, é muito, muito bem-vindo, né? Com certeza. Porque pensa, de 6 a 15 anos, o adolescente come, tem um apetite, né? E a gente procura servir... O melhor. O melhor para eles, carne, frutas, né? E vocês vão participar também daquele evento? Nós vamos participar do show de prêmios. Show de prêmios, isso. Que é um evento bem grande também, que a gente, além de ajudar, né? Esse pessoal do Alvaro Cavalho e da Bova, que trabalha com uma história tão bonita, né? Com pessoa doente, né? Que está com câncer. E nós vamos vender também, vai ter um monte de prêmios bons. Nós vamos ter uma porcentagem também para ajudar o projeto. Muito bom. E o que mais que eu posso falar do projeto? Ah, eu amo trabalhar no projeto. Eu faço com amor, assim, ó. É uma alegria. Eu não sei o que seria de mim sem esse projeto. Porque eu nunca tinha trabalhado com criança. Sei. E amei trabalhar com criança, porque criança é vida, é esperança. Exatamente. Você chega todo dia sem aquela alegria. Às vezes, porque elas são bem vulneráveis. Não tem aquilo, está doendo aqui, está doendo lá, estou cansado. Não, elas estão felizes, sabe? É legal. E elas são bem vulneráveis, tanto social como econômico, né?